Música Isso é o Anderas Música Música Essa é minha sobrinha Meu irmão Música Vem se Vem se Fideu A ele está comendo Pão Sem queijo Feito de mal Esse pão feito de mal Meu irmão Meu terra linda Chegou um japonês Japones fi Chegou outro japonês agora Caralho Isso é nóis bandeiras Sou eu Boa tarde pra vocês Todos amigos, amigas Um beijos Acertam Essa gravação só pra vocês Essa gravação só pra vocês Eu acho que esse é meu irmão mais novo Eu sou brasileiro Minha esposa tá brasileira Eu também brasileiro Viu? Tchau Beijo Tchau Tchau Tchau